Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima Sempre o meu momento delícia durante o dia, o momento de estar com você Ter a honra de poder entrar na sua casa e com você Conversar sobre temas relevantes, temas que fazem diferença para o nosso dia a dia Muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui conosco Muitíssimo obrigada também a você querido Semeador de Boas Novas Que tem nos ajudado a estar no ar 24 horas por dia Levando o amor de Jesus a todas as pessoas Você é fundamental, você é decisivo A sua participação, a sua dedicação nos dão a certeza de que estaremos no ar até Jesus voltar Que o Senhor te recompense, que ele reconheça a intenção do teu coração A intenção de semear no reino de Deus, cumprindo o ide de Jesus Cumprindo a ordem que ele mesmo comandou para cada um de nós, seus servos A todos vocês que nos acompanham Graça, paz, bênção de Deus sobre a vida de vocês Que ele possa atender os desejos do seu coração E como eu gosto de dizer, se ele não atender, você já sabe É porque não era o melhor para você Creia nisso, porque o Senhor sempre faz o melhor para cada um de nós No Cabeça para Cima de hoje, gente, a gente vai falar sobre um tema Que eu classifico como delicioso Vamos falar sobre a Bíblia É esse que é o livro mais antigo da história da humanidade É também o livro mais lido em todos os tempos E nessa linha dos superlativos, a Bíblia é também o livro mais transformador de vidas De toda a história da humanidade Nós cremos nisso com toda a fé Próximo domingo, dia 10 de dezembro, será comemorado o dia da Bíblia Imagina se a gente teria outro tema para conversar aqui no Cabeça para Cima De jeito nenhum, né? Vamos falar sobre a importância da Bíblia Começamos com o nosso informativo A Bíblia Sagrada continua sendo o livro mais lido em qualquer nível de escolaridade Esse é o resultado da quarta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil Que destaca o livro sagrado em primeiro lugar nas listas entre os livros mais marcantes E os últimos livros mais lidos Este é o terceiro ano consecutivo em que a Bíblia aparece nesta colocação No gênero de livro que mais costuma ser lido A Bíblia foi citada por 50% das pessoas que não estão estudando E por 31% das que estão estudando Nesta pesquisa foi registrado ainda que entre as principais motivações para ler um livro Estão os motivos religiosos Desenvolvida pelo Ibope, sob encomenda do Instituto ProLivro No ano passado, a Sociedade Bíblica do Brasil distribuiu mais de 7 milhões de Bíblias O número representa um aumento de 0,13% em relação ao ano anterior A Bíblia Sagrada é o livro mais lido, traduzido e distribuído de todos os tempos Para você ver, a gente continua com mais, mais, mais É, o melhor livro, sem dúvida nenhuma E como disse lá no informativo Se os motivos de leitura da Bíblia Os principais motivos são motivos classificados ali como religiosos Eu quero dizer para você, até porque se você não acredita em Deus, se você é ateu Que também se lê a Bíblia, e muito, para desafiar, para contender, para mostrar que a Bíblia está errada Então, se você não acredita em nada do que diz na Bíblia Eu te desafio a que você possa lê-la e depois a gente conversar sobre o assunto Já vi várias pessoas que mudaram completamente de opinião Que leram a Bíblia para provar que ela estava errada E depois saíram dizendo, ali tem toda a verdade Que Deus abençoe você com a leitura da Bíblia E hoje, gente, quando a gente vai falar sobre a importância da Bíblia Eu quero aproveitar para colocar aqui os nossos votos Os nossos parabéns para a Igreja Assembleia de Deus lá no Amazonas Que está completando 100 anos de história Uma igreja firme, uma igreja profícua Que tem feito um trabalho extraordinário E hoje já conta com mais de 3.500 templos Templos no estado do Amazonas Mais além dos templos Tem um trabalho distribuído em células Que consegue alcançar, sim, a população de uma forma extraordinária Palavra de Deus Transformando vidas Transformando vidas Parabéns, pastor Jônatas Câmara Pastor Ana Lúcia Que são aí na liderança desse trabalho No Amazonas Pastor Samuel Câmara Que tem estado lado a lado também com o pastor Jônatas Transformando pelo poder do Evangelho A vida de tantas pessoas ali Na grande Amazônia Que Deus abençoe a todos nós A todos vocês Parabéns, Assembleia de Deus Gente, e aí? Vamos falar sobre a importância da Bíblia E aqui no estúdio hoje eu tenho o prazer de receber Uma turma muito especial Quero apresentar para vocês Pastor Marcos Batista Ele que é pastor e coordenador de desenvolvimento institucional Da Sociedade Bíblica do Brasil Nossa conhecida SBB Muito obrigada, pastor Que bom, Celeste Prazer é todo meu Uma alegria ainda mais falar sobre Bíblia, né? Pois é É sempre bom voltar aqui ao cabeça para cima Sempre tem uma turma muito legal Pessoal assim de sabedoria De conteúdo para dar E quando se trata de falar de Bíblia Como já foi dito no editorial O livro mais lido, mais relido Mais traduzido, mais distribuído O livro que atravessou todos os formatos Mais abençoador Mais abençoador Que transforma a vida, né? É o único livro que você vai estar lendo Sempre na presença do autor Ninguém lê sozinho a Bíblia, né? E ele atravessou todos os formatos desse livro Do papiro à era digital Mostrando a sua relevância Esse é o livro que transforma vidas Esse é o livro, né? O livro Vou plagiar um amigo meu Um grande escritor Que eu leio todo dia Pela manhã já me acorda Com uma mensagem De bom dia De bom dia Esse é um belo escritor, né? É um belo escritor É verdade Hoje pela manhã ele me mandou Um texto do Rui Barbosa Se eu colocar o livro A Bíblia embaixo de todos os livros Ela sustenta todos os livros Se eu colocar a Bíblia no meio dos outros livros Ela é o coração de todos os livros Se eu colocar a Bíblia em cima de todos os livros Ela manda em todos os livros Amém, amém Bacana, é isso aí Muitíssima obrigada por estar aqui com a gente Pastor, de verdade E quero apresentar para vocês também Pastor Israel Belo Escritor, pastor da Igreja Batista Itacuru Sá Que delícia Uma honra ter ela aqui com a gente, pastor A alegria é totalmente minha É um prazer E tratar desse assunto Desse livro Como você disse logo no começo Na abertura Transformadora Era um livro completamente diferente E não só porque a gente o lê na presença do autor Mas porque ele vem subsistindo Não só aos formatos Mas a todos os ceticismos E está aí Parece que foi escrito ontem Ou quem sabe amanhã Mais atual do que Como já se disse A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã É realmente incrível Incrível Esse é um ponto de atenção extraordinário Que a gente sempre comenta sobre a Bíblia Porque cada vez Primeiro que você pode ler dez vezes E cada vez que você lê Ela tem novidades É um livro vivo É um livro vivo Parece que você está numa releitura Parece que você vai estar descobrindo coisas novas A cada vez que você lê E não tem explicação Um livro escrito há tanto tempo Mas você hoje Lê esse livro Ele é para aqui e agora É para ontem Para hoje Como o senhor disse Também para o amanhã É A gente tem mesmo Aqui tem um dia especial Para comemorar Né A existência desse livro Extraordinário Gente Mas quero apresentar para vocês Também o querido pastor Sérgio Juliane Ele que é pastor Da Assembleia de Deus Do Rio Claro E está com a gente E está com a gente aqui Comigo pela primeira vez No Cabeça para Cima Uma alegria Tê-lo aqui pastor Uma alegria toda nossa Um prazer também Estar aqui com os amados pastores Conhecer os nossos pastores aqui Um já conhecia O pastor Rafael Belo Israel Belo Isso Eu tenho alguma proximidade com ele Mas sem conhecê-lo Hoje nós conversando Antes do programa Nos sintonizamos a respeito Das coisas de Deus E Ganhei dois presentes Né Hoje O primeiro foi um livro Aqui muito abençoado Eu estou hoje comemorando Mais um ano de vida Né E Estar aqui falando da Bíblia O principal livro Certa vez Jesus ele disse Lá no capítulo 24 Versículo 35 Do evangelho de Mateus Que passarão os céus e a terra E as minhas palavras Não passarão E o salmista no salmo 119 Versículo 105 Diz Lâmpada para os meus pés É a tua palavra E luz para os meus caminhos Eu sou apaixonado pela Bíblia Porque Há quase 30 anos atrás Eu tive um encontro com ela Com ela É uma história bonita Eu vi a história É bonita Ela teve um encontro comigo E Transformou minha vida Então eu sou muito feliz De poder estar aqui Com os amados pastores Falando sobre O livro Dos livros E ele é um capelão Lá no presídio Hoje Dia interno Agora é capelão E um dos grandes distribuidores De Bíblia Nas cadeias Tem parceria conosco Sociedade Bíblica do Brasil Nós o abastecemos de Bíblia E ele distribuiu Os internos Só de novembro Até agora Já Pela SBB Já distribuímos No sistema carcerário 3 mil Bíblias Aproximadamente Coisa linda Eu quero conhecer Essa história Quero conhecer daqui a pouquinho Essa história Mas antes Eu quero fazer um comentário Porque o senhor estava falando Dessa questão Da Da Bíblia Da veracidade da Bíblia Essa semana Com essa decisão Do presidente Trump De reconhecer Lá Jerusalém Jerusalém Como a capital de Israel E aí Teve um jornal De grande importância Um jornal Super visto No nosso país Onde a âncora Do jornal Estava conversando Com o comentarista Lá nos Estados Unidos Sobre o tema E aí De repente O comentarista Diz assim Mas olha só Essa decisão Do presidente Ela é apoiada Especialmente Particularmente Pelas pessoas Pelos evangélicos Porque Fulana Eles acreditam Que Lá no monte Onde tem A mesquita Hoje Que ali vai ser construído O terceiro templo E eles acreditam Quem vai ser construído Porque isso É um sinal Da volta De Jesus É um sinal Do fim Dos tempos Entre as entrelinhas Que absurdo Eles acreditam Nisso E eu fiquei ali Orando Pedindo a Deus Dizendo Senhor Tira as escamas Dos olhos Dessas pessoas Para que Eles possam Até olhar Para o que está acontecendo E eles possam dizer Uau Isso Está acontecendo O que está dito Na Bíblia Está acontecendo A Bíblia já vinha dizendo Já vem dizendo isso É mais uma prova Do que a gente tem Dessa Dessa consistência Dessa luz Para os caminhos Desse manual De normas E procedimentos Que é a Bíblia Gente Dia da Bíblia Segundo domingo De dezembro Dia da Bíblia Há muito tempo Que se comemora Esse dia da Bíblia Ou isso é uma novidade Assim Não Em 1549 O bispo Kramer Na Inglaterra Colocou no livro De orações Do rei Eduardo VI E na Inglaterra Começou em 1549 E aí em 1800 Quando os primeiros Missionários Vieram para o Brasil Foi comemorado Aqui foi feita Uma celebração Mas a primeira Celebração pública Foi feita em 1948 Por conta Da inauguração Do nascimento Da sociedade bíblica Do Brasil E aí a primeira Comemoração Manifestação pública Em torno do dia da Bíblia E foi estabelecido Esse dia Já veio estabelecido Da Inglaterra Segundo domingo De dezembro E aí a gente Está aí agora Comemorando sempre O segundo domingo De dezembro E o tema Do próximo dia da Bíblia É Bíblia O livro da esperança Livro da esperança É isso que estamos fazendo Com os presidiários Com os internos Recebem o livro Da esperança O livro da esperança É o caminho Ele traça Ele traça o caminho Da esperança Faz diferença A gente ter um dia Dedicado A comemorar A lembrar a Bíblia A comemorar a Bíblia Faz diferença? O que você acha Pastor? Nós temos que Ter ênfases Sobretudo Nós em geral Por falta de tempo E outras questões Pela ideologia dominante Como você acabou De mencionar Nessa condição aí Nós precisamos De um tempo Para parar e pensar Porque senão A gente vai elevando Um dia após o outro Um ano após o outro E não faz aquelas coisas Que tem que ser feitas Aquelas coisas Que nos dão Sentido para a vida Nos dão Alegria A plenitude E pensar na Bíblia Eu acho que é um Dia necessário Eu já até comentei Com o nosso querido Não Batista Batista Aqui Que dezembro A gente está muito Cheio de Natal Né? Nossos cultos Todos são natalinos Às vezes não sobra Um tempinho Para a Bíblia Mas também não haveria Natal sem a Bíblia Né? Eu já ia dizer Como assim? Como assim? Como assim? Então é importante A gente realmente Louvar No bom sentido Da palavra Popularmente falando A palavra de Deus Que louvando A palavra de Deus Louvamos o autor Dessa palavra E esse dia da Bíblia Agora é especial Porque nós vamos Lançar também O ano da Bíblia 2018 Vai ser o segundo ano Da Bíblia 2008 foi o primeiro Então será um ano De comemoração Um ano todo Muito bom A sociedade bíblica Do Brasil Tem um trabalho Com um plano de leitura Anual São três leituras diárias Que a pessoa vai lendo E vai marcando E é didática É separado didaticamente Com leituras agradáveis A pessoa vai lendo De um texto pesado A um texto mais devocional No final da leitura Ele preenche Esse guia Manda pra nós E nós enviamos Um certificado De leitor da Bíblia De uma maneira didática Leve e agradável Ele vai ler a Bíblia toda Em um ano Então esse 2018 O ano da Bíblia Várias celebrações Em todo o território nacional Igrejas Instituições E cristãs Vocês já estão lançando Ou vai ter um lançamento Dessa Esse manual de leitura Esse guia Já é um trabalho Que nós fazemos Agora nós vamos incentivar E vamos participar De todas as comemorações Vamos cuidar Coordenando isso Estando presente A nossa nova tradução A nova almeida atualizada Excelente Fizemos uma apresentação dela Na igreja Batista Tau Kurosai Ela está sendo celebrada Em todo o território Inclusive essa é a sua Ai que coisa boa Dia de ganhar presente A gente vai fazer o seguinte Eu preciso ir pro intervalo agora Eu vou pro intervalo E a gente volta Fala um pouquinho mais Sobre essa Bíblia Aí você me dá de presente Aí você me dá de presente Ela passa as minhas mãos Tá bom? Eu tomo posse Dessa Bíblia aí É fantástica Que o pastor Israel Já estava alisando ali Muito bom Excelente Tá bom Mas vamos pro intervalo A gente volta já Hoje aqui conversando com você Sobre a Bíblia Bíblia, palavra de Deus Lâmpada para os nossos pés Luz para os nossos caminhos Nós acreditamos na Bíblia Como efetivamente Sendo a palavra de Deus E o livro transformador Mais transformador De toda a história da humanidade E a gente fala Em livros transformadores E a gente Muitas pessoas Não entendem essa questão E esse poder de transformação Várias Bíblias Diferentes objetivos Diferentes propósitos As Bíblias Elas A gente tem Bíblia para o homem Bíblia para a mulher Bíblia para o executivo Na linguagem de hoje Na linguagem de ontem Bíblia de estudo Bíblia bom dia Bíblia bom dia Isso mesmo E será que a gente deve Escolher uma Bíblia específica Como é que a gente faz Para escolher uma Bíblia Mas antes da gente falar Como a gente faz Para escolher uma Bíblia Eu quero a minha Quero a minha presente Ah sim Com todo o prazer Da Sociedade Bíblica do Brasil Com todo o carinho Para você Celeste A nova Almeida atualizada Uma tradução clássica Com uma linguagem Acessível Olha que Bíblia linda Olha que Bíblia linda Essa é a tradução mais recente Sabe que a língua é viva Então por isso que traduções Serão sempre necessárias E essa Bíblia ficou agradável Porque ela conversa com a gente Capa de couro Letra gigante Ainda bem Tem letra gigante Olha só Muito bom Olha só Com a questão do índice Muito linda Linda por fora E preciosa por dentro Com certeza Com certeza Quais são as diferenças dela Pastor Destaca de novo Sim De uma maneira rápida Os pronomes Tu e vós Foram substituídos Por você Vocês Ninguém fala mais assim Vós Sos Vocês são Essa Essa cerimônia toda Ficou para Deus Ninguém chama Deus de você Então guardamos para Deus Mas nas relações interpessoais E também aquelas palavras Mais complicadas Que não são do nosso Vocabulário do dia a dia Ignomínia Enxundia Iliargas Enxundia Enxundia Traduzindo para o português É Então Aquelas dobrinhas Gorduras Aqueles pneuzinhos Que a pessoa fica Quando engorda Todo mundo tem Você veja eu Por exemplo Não tenho nada Olha Isso é muito importante E risão Motivo de riso Ninguém fala mais assim Isso é muito importante Porque as vezes Concupiscência Onde a jactância O que é isso As vezes a gente Aí acaba Falando O versículo da Bíblia Sem na verdade Entender O que está falando O que está dizendo Então tem uma linguagem dessa Exatamente A tradução existe para isso Para que a pessoa entenda O que está sendo dito Verdade E as palavras mudam de sentido Até 1960 Por exemplo A palavra caridade Era assim O mais alto padrão Do amor Mais sublime Mais bonito Caridade Aí de 1960 em diante Caridade se tornou Uma ação social Piedade Aí a palavra amor Esmola A palavra amor Eu não recomendo Que ninguém faça isso Mas se o marido Disse para a mulher hoje Eu casei com você Por caridade Ele vai arrumar um problema Então se a palavra muda de sentido A tradução vai Adequando isso Deve acompanhar Verdade O 1 Coríntios 13 falava A caridade é isso A caridade é aquilo Para ser queimado Se não tivesse caridade Então como isso mudou Se essa palavra mudou de sentido Então a palavra amor Olha Um dos nossos diretores Esteve na Grécia Em Atenas Inaugurando E visitando a sociedade bíblica Da Grécia Sabe o que eles estavam fazendo lá? Traduzindo a Bíblia para o grego Uai Mas não veio do grego? Mas ninguém fala mais aquele grego A tradução é necessária Porque a língua é viva A atualização A atualização é viva Pastor Israel O senhor A gente pode chamar de biblista também? Alguém que faz um trabalho Como o senhor fez Aí com a Bíblia Bom dia Um aprendiz de biblista É um aprendiz de biblista Tá bom Então um aprendiz de biblista Aqui o foco A versão usada Na linguagem de hoje Com acesso maior Para as pessoas Até com um grau menor De alfabetização E é uma ênfase A aplicação Alguém mencionou Que é o livro da esperança Sim É o tema E eu mesmo Sabe Marcos Eu me surpreendi Quando li a Bíblia Com essa intenção De preparar essas notas Que basicamente A Bíblia é um livro De esperança Então eu procuro Sublinhar Esses aspectos Sem tirar É claro No exército A nossa responsabilidade Porque quando nós também Agimos de modo indivíduo Sem sabedoria A Bíblia nos aconselha A sabedoria Nós poderemos Vir a colher Os frutos Da nossa falta de sabedoria Então a Bíblia nos ensina Também a ser sábios Ensina-nos A contar os nossos dias De tal modo Que alcancemos Corações sábios Ela é uma língua De promessas Algumas promessas Não dependem de nós Podemos fazer O que nós quisermos A promessa Que Deus vai se cumprir Apesar de nós E promessas condicionais Como a famosa Menção Honra teu pai e tua mãe Para que te prolongue Seus dias na terra Ou para que seja feliz Honra teu pai e tua mãe A pessoa não honra o pai A mãe Mas quer a promessa Que promessa? Ela é condicional E há promessas incondicionais E eis que estarei com vocês Todos os dias É incondicional Ainda que eu ande Pelo vale Tu estás comigo Não tem nenhuma condição Nem fé é preciso A promessa vai se cumprir E há aquelas que é preciso A confiança em Deus A obediência A palavra Então eu vou destacando isso É sempre a promessa Condicional Incondicional Para que a esperança Possa de fato Como diz o apóstolo Paulo Ser implantada Na nossa mente No nosso coração E eu gosto demais De ler Assim né Esse estilo de bíblia Onde você tem O texto bíblico E você tem Um comentário Não é nenhuma indução Do autor Sobre nada Mas é uma explicação E você pode Aí buscar Um conhecimento maior Um entendimento maior Daquilo que está dito Na palavra Ajuda demais Por exemplo Você tem o caso de Jó Tem muitas palavras Dos amigos de Jó Que são palavras Indevidas E as vezes a pessoa Abre o texto No lugar daquele E pega uma fala Desse personagem Deus está falando Não Deus está falando Que não está falando Então a bíblia de estudo Seja esta ou uma outra Nos ajuda muito O entendimento O próprio Deus No final diz Aos amigos de Jó Eu vou ouvir a oração De Jó por vocês Porque vocês não disseram Nada certo Nada certo Mas está na bíblia Para nos mostrar É isso aí Por isso é importante Das bíblias de estudo É a nossa tendência De raciocínio Às vezes tentando Interpretar uma coisa errada Os amigos de Jó São exemplos claros Exatamente Pastor Sérgio Alguma bíblia específica Nesse seu primeiro contato Quando a bíblia lhe encontrou Alguma bíblia específica Algum Tem se fabricado Muitas bíblias O nosso entendimento É que a bíblia Cada vez mais Se aproxime do ser humano Na sua linguagem Graças a Deus Pelas sociedades bíblicas Que estão sempre aí Me parece Se me falha a memória De sete, sete anos Alguma coisa assim Revisando Esse artigo Se não houve essa mudança Para aproximar Mais a linguagem O pastor já falou aqui Que Ajectância Concupiscência E outras Palavras Um pouco difíceis De se compreender Acabam Afastando Levando a pessoa A ter que procurar Um dicionário E dicionário Você encontra mais a bíblia Do que um dicionário Dificulta E fica uma leitura Assim pesada Então a linguagem Que se aproxima A linguagem de hoje A tradução De hoje Vai encontrando Mais o linguajar Atual Porque Com o tempo Muda mesmo Nós precisamos estar Mais A palavra Precisa ser Mais acessível Ao linguajar Humano Na sua compreensão No meu caso É interessante A bíblia que me encontrou Foi atualizada E eu tenho ela Até hoje E na época Ela era capa dura Parecia a madeira A bíblia que chegou a mim Eu tenho ela até hoje Bem acabadinha Mas está lá Cheia de lágrimas Ela é uma bíblia Cansada mesmo Não dá nem para mexer muito E foi através dela Que Jesus me Me alcançou Ela talvez tivesse Uma capa dura Porque enfrentar Aquela capa dura Tem uma história Também Interessantíssima Sabe Mas o que acontece Eu fui Assim Levado a curiosidade De algo que eu não tinha Compreensão Porque na minha Na minha vida Na época Eu não tinha ideia De que havia Ou poderia haver Salvação Para uma pessoa Que estava vivendo Naquele momento Como eu vivia E alguém falou Que tinha salvação E eu nem perguntei A pessoa veio Em minha direção Falou que Jesus Ia mudar a minha vida E eu falei Senhora Acho que a senhora Está enganada A minha vida Está um pouco atrapalhada E bem atrapalhada Mas você crê em Deus? Eu falei Creio Creio nele Então você medita Em João 14 Disse Jesus Eu sou o caminho Eu sou o caminho Achei Achei E ali Eu pude ler E eu pedi Uma bíblia E onde eu estava Eu tive que esperar Três dias Para um pastor Que se interessasse Na época E foi Deus levou ele Onde eu estava Ele foi lá E ele foi lá saber O que eu queria Eu falei Eu quero saber Sobre isso aqui E ele me deu Uma bíblia atualizada Da SBB Há 30 anos atrás E ele me deu Salmo 37 Versículo 4 E falou assim Agrada a ti do Senhor E ele satisfará O desejo Do seu coração Geralmente é o 5 Entrega o teu caminho Ao Senhor E eu li aquilo ali E eu Parti para uma leitura Desenfreada da bíblia Me deu uma sede Uma vontade de ler Eu passei a ler a bíblia 12 horas Sem parar 11 dias Eu tinha lido a bíblia E caiu para dentro Estava me entregando Para Jesus Sem apelo Sem igreja Sem culto Sem nada Eu vou Só pela bíblia mesmo Eu vou fazer um comentário Agora Que eu costumo fazer Esse comentário Com a minha irmã Nadiava E ela sempre Depois me Corrige Nas histórias Mas vou fazer Aqui diante dos pastores E diante de todos vocês Mas olha Eu acho Deus muito doido Muito doido Ele podia fazer As coisas simples Mas as vezes Ele dá uma complicada Ele vai Mas a estratégia dele É sempre feita Esse pedaço eu não falo não Eu falo mais o primeiro Entendeu? Que Deus é muito doido Porque assim Você vê Ele faz as coisas De repente alguém diz uma coisa Para você Aí Mas você para chegar lá Tem que ler tudo Para procurar Quer saber Mas de repente aparece Na sua mão E aparece mesmo Aparece mesmo Ele criou em mim Uma curiosidade E promoveu os meios Isso Para que isso acontecesse Porque onde eu estava Não tinha Bíblia E dificilmente Entraria Bíblia Ali naquela época Pois é Aí se a gente Começa a pensar Numa história dessa A gente vai dizer Que coisa mais doida Não é não? Mas Ele faz as coisas assim E nos surpreende De tal maneira Parece que ele escolhe Os piores As coisas loucas As coisas loucas Escolhe seres humanos Que ninguém escolheria Para aquela função E Deus escolhe Não é isso que eu quero Olha o Natal As personagens do Natal Herodes Os pastores Que era uma classe Contradição da história Aí no caso Os estrangeiros magos Ou seja Se nós escrevêssemos aquela história Não seria tão doida Seria uma coisa mais Mais aceitável Não é verdade? Talvez mais romântica Os que voam Claro Isso Coral e tudo Deus é doido Você está com a razão Deus é doido Graças a Deus ele é doido Eu também digo isso Graças a Deus Que ele é doido Entendeu? E as vezes ele entra Na loucura da gente Para dizer Tudo bem Olha só Vamos lá E aí ele entra Essa é a tua linguagem Então eu vou trabalhar E uma coisa que a gente É isso A experiência com a Bíblia Na chuva da região serrana Então muitos lugares Desabaram Friburgo Petrópolis Teresópolis Algumas regiões aí E a sociedade civil Levantou cestas básicas E eu fui com o comandante Da defesa civil O que é que a sociedade bíblica tem? Nós não damos cesta básica Nós damos bíblia Nós produzimos bíblia Naquela época Vamos lá ajudar Distribuindo bíblia E aí eu fui com o comandante E ele disse assim Olha pastor Acho bom o senhor do Irnão Porque esse pessoal Está colocando a culpa em Deus Deus Por que? E o senhor vai levar a palavra De Deus Então eles vão hostilizar o senhor Falei Bom Deixa eu ir junto A sociedade bíblica tem feito isso E eu vejo a experiência Um pouco diferente E nós fomos E ele levou o galão de água E a marmitex A quentinha Porque não tem como levar a gente Não tem onde fazer a comida Tem que levar pronto E eu com a Bíblia Então tinha um senhor Sentado no monturo Quando aquilo desaba As pessoas vão Garimpando Se achar uma foto Um documento Ele diz Minhas coisas estão aqui E senta em cima Para tomar conta Tinha um senhor sentado No monturo daquele E ele deu a água O moço segurou Obrigado Deu a quentinha Ele segurou Eu dei a bíblia Eu dei a bíblia Quando eu entreguei a bíblia A primeira coisa que ele fez Ele abraçou a bíblia E disse A esperança chegou Dá para recomeçar Glória a Deus É o livro da esperança E a gente leva um susto Seria bom também Fazer uma atualização do monturo Não é? Monturo Monturo Olha isso E ela me chamou aqui Os nossos queridos irmãos do Amazonas Será que lá no Amazonas Monturo quer dizer a mesma coisa? Não É Não vamos entrar no médio disso não Porque se eu começar a falar aqui Na cruzeta No cabide O pessoal não vai entender nada A não ser o meu querido povo Vou lá no Amazonas Gente eu já preciso ir para o intervalo novamente A gente vai para o intervalo E a gente volta já já Porque a gente está falando aqui Na importância de ter uma bíblia E de ler uma bíblia Mas você sabia que em muitos países A bíblia é proibida Que ela não pode entrar E que se alguém for pego com uma bíblia Ele pode ter sérios problemas Pastores aqui vão já já explicar isso para vocês Vamos para o intervalo Isso aí gente Gente hoje aqui falando sobre a bíblia Porque domingo agora Dia 10 de dezembro Será comemorado o dia da bíblia Como você vai comemorar? Talvez você possa comemorar Iniciando aí Uma jornada de leitura da bíblia Essa é uma boa forma Mesmo que você já tenha lido a bíblia Completa tantas vezes Mas é um bom propósito Num bom tempo Final de ano Um bom tempo para a gente estabelecer Propósitos para o ano seguinte E que você possa fazer um propósito aí De leitura ou de releitura da bíblia Pega uma outra versão Quem sabe Nessa nova versão Que está sendo lançada aí Pela sociedade bíblica Numa nova linguagem Além de conhecer a nova linguagem Você vai fazer uma nova caminhada E 2018 Ano da bíblia Ano da bíblia Todo incentivo Por uma questão dessa ordem É emblemático É emblemático De verdade Mas olha só Alguns lugares a bíblia é proibida Onde que é proibida, pastor? Infelizmente Em muitos lugares Proibida às vezes formalmente Ou proibida informalmente A própria população faz essa perseguição Mas nos alguns países De religião islâmica Sobretudo Não há liberdade de possuir Ou de ler a bíblia Infelizmente Este é o mundo Isso foi no passado Na chamada cortina de ferro Não é? Daí que surgiu o ministério do irmão André Das portas abertas Que ainda hoje faz um extraordinário Contrabandista Lá no contrabando Na China Ainda o contrabando é forte Eu estive lá Quando eu estive na igreja Onde eu estive Se vendia a bíblia Mas quem Mas ninguém comprava Porque Eu tinha lá um agente secreto Um cara dessa altura Mais alto que o Sérgio Juliano aqui Vendo quem estava comprando Você pode comprar Mas depois você vai receber Uma visitinha lá Da polícia secreta É um tipo de Aparentemente é livre Mas na verdade é E nos países Infelizmente Islâmicos Ela é proibida Completamente Legalmente Proibida E na sua prática Também proibida Só entra No contrabando Só entra Quando um cristão Na sua mala Em outra mala Leva este exemplar Infelizmente A liberdade A liberdade ainda não raiou Como diz o hino A bandeira brasileira Não é? Não raiou ainda Nesses lugares E é preciso que a bíblia Chegue lá E há um Um trabalho Ele é melhor Nisso do que eu De fazer chegar Em bíblias A Coreia do Norte Através de balões Então você acredita Quando o regime cair Se é que ele vai cair Se nós não sabemos o futuro Vão ter lá várias pessoas Que lendo a bíblia Como ele aqui Lembra que a bíblia É eficaz nela mesma A gente explica Algumas coisas Mas para a salvação Não precisa de explicação Leu? Entendeu? A bíblia é a luz Para o meu caminho Precisa de explicação? Jesus é o caminho É verdade Precisa de explicação? Agora você vai entender Algumas coisas mais complexas Alguma história de Israel Aí é outro setor Mas o essencial Para a vida Não precisa de explicação Claro Essa questão O que a gente chama Da bíblia Como livro transformador Na verdade Ela está muito mais contida Nos escritos Que são mensagens Para a gente E que é isso Não precisa de muita explicação A gente vai ler E parece que o Espírito Santo de Deus Ele vem Ele nos dá entendimento Nos dá entendimento Ele nos dá consolo Nos dá conforto Nos dá alegria Nos dá a informação Parece que é um toque Parece não É um toque Eu só queria acrescentar uma coisa Ontem eu recebi uma pessoa Uma jovem Com muitas dificuldades E ela me falando da vida dela Ela disse A minha vida começou Quando eu comecei a ler Não era a bíblia Comecei a ler Aí eu comecei a me perceber E a me entender Aí eu perguntei E a bíblia? Ela falou Aí a coisa ficou completa Aí quando eu comecei a ler a bíblia Eu não quero parar de ler a bíblia Eu não quero parar de ler teologia Eu quero compreender cada vez mais Então eu quero fazer essa alusão Porque há pessoas que não gostam de ler Não gostam de ler nada Nada Eu sempre digo, né Já disse nesse programa em outra ocasião Uma pessoa vale pelo que lê Perdão Uma pessoa vale pelo que pensa Pensa pelo que lê Ih, já estou confuso hoje Vamos lá de novo Uma pessoa vale pelo que diz Diz pelo que pensa E pensa pelo que lê E quando ela lê Este livro aqui Ela não só entende E compreende Como passa de fato A ter um sentido para a vida Qual é o sentido da vida? Eu sou amado Eu sou amada por Deus Isso está claro para nós Tempestades Prisões Escassezes Inundações Nós sobrevivemos Mas sem Esse sentido da vida Que a Bíblia Nos dá A gente não consegue passar Nem por pequenas crises Quanto mais por grandes crises Ler é essencial E ler a Bíblia então É de valor eterno Sem dúvida nenhuma Eu já compartilhei isso Em alguns momentos Aqui também Em algum outro programa Talvez até com vocês mesmos Quando a gente sempre fala Sobre Bíblia Mas Tendo lido a Bíblia E compreendido O que nela Está escrito Foi que eu consegui Passar pelo pior momento Da minha vida Um momento de perda Onde Aquele primeiro momento É esse momento Da gente dizer assim Caramba Deus E aí Por que Por que comigo Essa história Por que você permitiu isso Bastava uma palavra tua Não precisava nem palavra O pensamento teu E eu sei Que não aconteceria Essa fatalidade Com tantas pessoas A gente vê Balas passando aqui Ali Acolá E não acontece nada Por que Que nesse momento Você permitiu isso E O que veio No meu coração Foi É a vontade de Deus Ela é Boa Perfeita E agradável Mas aí Eu sempre disse isso Para tantas pessoas Em tantos momentos Diferentes na vida Não vale pra mim E agora E pra mim Nessa hora Como é que fica E aí A minha reação Foi de dizer Eu confio Que é assim Eu creio Que é assim Agora Deus Te manca E te segura aí Porque eu não estou vendo Nada de bom Nada de perfeito Nada de agradável Então começa a tratar O meu coração Para que haja Esse entendimento Porque eu não estou Enxergando assim não Até hoje Ele não resolveu Esse problema De me mostrar Que foi bom Mas tem sido bom Pela fé Que eu tenho Nas atitudes dele Nas atitudes dele E isso É Bíblia E eu estou falando Isso também Para ouvir de vocês E quero começar Com o pastor Sérgio Porque é o que traz Para a gente Encontrei a Bíblia Encontrei a palavra de Deus E ela trouxe transformação Porque a gente fala Tanto nisso A Bíblia O livro mais transformador É da história Da humanidade A gente vê O próprio Brasil Aí aumentando Muito o número De evangélicos E a gente pressupõe Que pessoas que leem A Bíblia Mas não necessariamente A gente tem presenciado No nosso país Uma transformação Tão grande Em termos de comportamento Em termos de história Em termos de nação Princípios e valores O que é essa transformação Que a Bíblia propõe Para a gente Pastor Então A ação do Espírito Santo Sobre a palavra de Deus É a questão Da regeneração Quando O indivíduo Ele passa A fazer A leitura da Bíblia Ele se confronta Porque a Bíblia Ela tem Todo Esse Horizonte Aqui Ela mostra o que é certo Mostra o que é errado Ela não se isenta De coisa alguma Ok Está tudo aqui Está tudo aqui E abrir Eu entrarei Searei com ele Ele comigo Então nós vemos aí que tem duas observações Se Alguém ouvir E abrir Então às vezes Alguém ouve Ouve A fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Mas não abre Quer dizer Não há uma totalidade Então nós vemos um crescente Né E Esse Último trimestre agora Nós estamos dando sobre História de Israel E eu estou aplicando muito ali Esdra Neemias Né A questão Também estamos comemorando esse ano A questão da reforma Né As grandes reformas que se tiveram Né Nos períodos bíblicos E E tem Na vida do indivíduo Da pessoa em si Quando ela tem acesso A palavra de Deus E se interessa Então ela Ouve Lendo Porque é um É um diálogo Ali não é um monólogo Deus está falando com ela Eu encontrei um companheiro Que eu não tinha É isso aí Uma pessoa que eu não vi em outra Quando eu comecei A ter um encontro Com a Bíblia que me encontrou Né E comecei a perceber isso E comecei a entender um pouco E ser muito compreendido E isso começou a mexer Dentro do meu caráter Ela atua no caráter Então quando Chega no indivíduo Chega na família Chega na família Chega na sociedade E o indivíduo A família E a sociedade Que recebe a palavra de Deus Com carinho Ela sofre Essa transformação Essa regeneração Porque O evangelho Ele é o poder De Deus Não é da filosofia Da psicologia Da ideologia Ou de qualquer outras Vertentes Que tem por aí Querendo Através de conselhos Humanos Cooperar Com a melhoria Do ser humano Ela é o poder De Deus Algo inexplicável Que nós vamos perceber E sentir Quando temos acesso E cremos Naquilo que está aqui Então É um livro Que atravessou Todos os séculos Venceu todas as batalhas Onde ele entrou Como reformador Da questão Houve reforma E transformação De vida Chegou Às nossas mãos Hoje Eu há poucos dias Estava numa livraria Evangélica E uma senhora Chegou Do meu lado E perguntou Para o atendente Você já tem A bíblia do bebê? Eu? A bíblia do bebê? Aí o rapaz Falou Não, já tem A bíblia do bebê Muito bom, né? É muito bom Tem a bíblia do bebê Tem a bíblia do jovem Tem a bíblia do adolescente Tem a bíblia do adulto Tem a bíblia da mamãe Tem a bíblia da mulher Enfim A bíblia Quer queira quer não Ela é o livro Dos séculos Ela é o agente Transformador Alguém disse Esses dias Lá nos Estados Unidos Que Jerusalém É a capital Eu fiz uma postagem Na rede Dizendo Ora Que novidade Isso já foi dito lá Em 1 Samuel Quando Davi entrou E os jebuseus Disseram que não entraria Lá Ele entrou E tomou Jerusalém E lá ele fez a capital Na história Ele cheia em muitas coisas Mas é porque eles acreditam nisso Não é verdade? Ela é Sempre foi Pastor, eu tenho que lhe cortar Porque eu tenho que ir para o intervalo O nosso tempo estourou Eu vou para o intervalo E a gente volta já já E já que a gente está falando Em ler a bíblia Essa pergunta sempre aparece Quando a gente vai falar Sobre leitura da bíblia Como é que a gente pode É Uma dica de vocês Nessa sequência De ler a bíblia Para quem não está acostumado a ler Eu quero acostumar a ler Mas eu começo a ler por aqui Vou por ali Nunca termino Não consigo ler a bíblia toda Qual é a dica Qual é a dica Que a gente pode deixar aí Para o nosso telespectador Vamos para o intervalo Ai gente, é uma doideira Sabe que eu sou tão disciplinada Que em termos de tempo Mas o Paulo Que é meu diretor Vocês sabem disso Ele é um estraga prazer Ele está dizendo que eu estou Tanto que acabar o programa Aqui Tanto que acabar o programa Esse cara é mal É muito mal O tempo todo O tempo todo Então olha só Nesse tempinho que nos resta Uma dica de leitura Assim Como é que a gente faz Para poder conseguir ler a bíblia Tem esse aqui Que é o Plano de leitura Que já foi colocado A gente vai postar isso aqui No nosso Facebook Mas aí Qual é a dica? Eu diria que se aplica A qualquer coisa da vida Eu tenho o meu triptico Triptico tem que colocar Que é desejo Decisão E disciplina Você deseja ler a bíblia? Ok Então decida Eu vou ler Como seus alunos lá Eu vou ler a bíblia Todo esse ano Decisão Disciplina Horário Lugar Qual a versão Se não se organizar O ano passa E a gente promete Para o ano que vem A mesma coisa Perfeito E na verdade Pastor Na hora dessa Tríade aí Esse roteirinho aqui Ele vai ajudar Na orientação Exatamente Mas você vai precisar Efetivamente Ter aí O desejo Ter a decisão E ter a disciplina Isso aqui te ajuda Na disciplina A seguir A seguir o roteiro Bota fogo Futebol regatas Morre na praia Isso aí E se o telespectador Quiser também Pode entrar no site Da Sociedade Bíblica Do Brasil www.sbb.org.br Solicitar ali O seu plano De leitura Também E você pode olhar Os mais variados Tipos de bíblia Que se adequam A você O teu perfil A tradução Que mais fala Com você E isso vai ajudar Nessa disciplina Na decisão Da tríade Perfeito Mas é prazerosa A disciplina Prazerosa Com certeza Como ele experimentou Aqui não dá vontade De parar É verdade E quando a gente Começa realmente Ler a bíblia É essa coisa Tem uma sede Que a gente Não tem efetivamente Vontade de parar Pastor Sérgio Seu comentário final Então No livro de Josué Capítulo 1 Versículo 8 Parte B Diz assim Medita nela Dia e noite Para que seja Bem sucedida Em tudo aquilo Que tu fizer É meditar Na palavra de Deus Esses dois Essas duas orientações Aqui Elas são fundamentais Esse modelo Ele disciplina Te organiza Para que você Tenha ali Um formato De leitura Diária E no fim do ano Você termina A decisão Que o nosso pastor Falou aqui E na minha parte Aqui Fica à vontade Olha eu comecei A ter um desejo Que vão fazendo Trinta anos Eu tenho gabinete Na minha casa Eu me tranco lá Não tem esposa Não tem neto Não tem filho Quando eu tranco ali Aquele é o horário Lê Lê a bíblia Só Deus fala Duas coisas né pastor Dentro da sua fala Fica viciado Eu fui viciado em cocaína Fui viciado em maconha Fui viciado em bebida Agora é viciado em bebida O senhor tirou essas três coisas E me colocou viciado Oh glória Oh glória Oh glória Santo vício Tem bíblia no banheiro Tem bíblia em tudo em qualquer lugar Tá com a nova almeida atualizada aí E eu acho que eu tô ganhando um presente aqui Pelo jeito Dois 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 É o seu aniversário Afinal de contas É o seu aniversário O senhor merece esse presente Olha só O primeiro que ele falou foi esse Dois Dois Eu também quero já já o meu presente Mas eu queria dizer uma coisa pra você O pastor falou O pastor Sérgio falou Em medita na palavra de Deus Eu tenho aprendido Medita de noite E a questão de meditar Significa a gente poder ler A gente pensar Refletir E na medida que a gente medita A gente consegue colocar isso No nosso dia a dia Na nossa vida No nosso procedimento diário Isso passa a ser parte da nossa rotina Por isso que a gente deve meditar Na palavra de Deus E o meditar inclui a serenidade Como precisamos serenidade Exatamente Eu quero o meu presente O tempo tá acabando Bom, esse livrinho aqui Natal ou presente Tem tudo a ver com a Bíblia Porque eu procuro afirmar A veracidade da Bíblia Particularmente Na narrativa Do nascimento de Jesus Aquela narrativa É completamente Verdadeira É um dos meus objetivos Aqui no Natal ou presente Que eu lhe passo as mãos Com muito prazer Que coisa boa Espero que você possa ler E apreciar Com certeza Natal é mais do que uma história É um evento Com certeza Não é o meu aniversário Mas na verdade é Natal Então é tempo da gente ganhar presentes Olha aqui o meu O segundo presente hoje Gente, olha Muitíssimo obrigada Pela presença e participação De vocês aqui conosco Obrigada pela minha Bíblia De presente também Obrigada pela presença de vocês Que Deus abençoe A cada dia o trabalho de vocês E que a gente possa Efetivamente caminhar Conhecendo cada dia mais A palavra e o amor de Deus Não é verdade? Assim como ele nos alcançou Que ele possa alcançar você também Onde você estiver Em qualquer lugar Assim seja É Isso é fundamental E quando ele te alcançar Você vai entender Esse poder de transformação Da palavra de Deus Terminamos o programa Com a Glaucia Lourenço Cantando pra gente Paz Atos de muita fé Será que eu e você Faríamos como Abraão Levaria seu filho Em holocausto Ao Senhor Roséias ouviu a voz de Deus Casou-se Obedeceu São atos de muita fé Perante O grande eu sou Eu sou Davi segundo o coração de Deus Sovem pequeno e franzinho Mude, tente mudar Cabeça pra cima Isso também Isso também Ah, ok O meu bom da Boa do céu